Todos nós aprendemos a gostar de Charles em Riquipédia. Mais ou menos, mais ou menos. O repórter ganhou a simpatia de artistas que fizeram questão de rubricar seu terno branco. É da manga aí. É alugado ou não é alugado? É alugado. O Emílio Sulita vai ter que pagar a conta. Quanto custou a diária, hein? Você é brincalhão, rapaz! Mais uma estrela ainda não assinou o seu paletô. Eu não quero não, obrigada. Xuxa Meneghel. Sim, domingo passado, o Bolacha Forte demonstrou o afeto que tem pela realeza dos baixinhos. Ao ser chamado para receber um prêmio, nosso repórter preferiu tocar na apresentadora antes de tocar no troféu. Xuxa, eu sou muito chupado. Já com o troféu em mãos, Charles não se conteve e dedicou o caneco à Xuxa, deixando toda a nossa equipe em prantos. Eu quero dedicar este troféu para essa grande homenageada da noite, que eu sou muito fã desde pequeno, desde aos quatro anos, aos três anos, para a minha querida Xuxa Meneghel. Xuxa! Lembrando a você, minha querida Xuxa, que eu sou muito seu fã desde pequeno, desde na época da Rede Manchete. Os deuses estavam a nosso favor e Charles finalmente conheceria sua musa. Xuxa! Vem aqui me dar um abraço! Vem aqui me dar um abraço! Infelizmente, o invejoso Jorge Fernando impediu que um sonho fosse realizado. Chamar! Os sites até noticiaram o ocorrido, dizendo que Xuxa ficou de braços abertos, esperando pelo seu Pelé de Terno Branco. E agora? Vamos aguardar! Charles volta para casa e chora? Não! Nós do pânico jamais desistimos! Nossa equipe descobriu um evento onde Xuxa Meneghel será homenageada. E é para lá que vamos, caro telespectador! Será? Será que Charles vai realizar seu sonho? Ou Jorge Fernando vai aparecer e dar outro piti? Você quer que eu te ajude a realizar o sonho? Lógico! Por isso que eu fui chamada de última hora? Foi! Vamos tentar fazer o encontro de Charles Henrique com Xuxa Meneghel. Roda a vinheta! Você também é fã da Xuxa? Sou, eu acho que todo mundo é. Foi, Larry Larry é clássico, né? Os dedinhos aqui. O que cantou foi a Eliana. Ah, é? Lógico! Oxe, então tá. Já que não tem a Xuxa, eu trouxe a Paquita. Olha o salto alto, Charles Henrique. Eu nunca vi um homem usar um sapato de mulher de salto alto de mulher. Você é homem? Sou. Ah, tá. Olha o poder dessa mulher. Todos sabem que eu falo que um dia eu quero ser igual a você. Qual o seu sobrenome, Elk? Georgievna Grunup. Olha só a camisa do Madruga. Não parece o Seu Madruga roqueiro? A versão de Morrison do Seu Madruga. Tem algum CD autografado pra mim? Deixa eu ver. Não tem a mais recente. Esse é o último. Você vai lá agora apresentar o show? Agora, velho. Beleza. Tô tadinho. Gente, como vocês dois tão chiques. Você, Giovanna, você é viciado em... Aqui, ó. A gente continua dando, inclusive. É verdade. Faz aí. Isso aí. Pra chegar em casa, vai ter o quê? Fala pra ela. Calma. Eu vou casar no ano que vem. Não tem como fazer o vestido pra minha namorada. Dois. Um pra ela e um pra você. Não, não, não uso. Não uso. Eu não uso, não. Um selinho, já que vai fazer o vestido. Já dei selinho no David Brasil. Já dei selinho no Amicade. Ninguém é melhor que eu. Peraí. O Valério tem mania de esfregar a mão no bumbum e enxergar na pessoa. Não, é com a mão suja de cocô. Desculpa, com a mão... Desculpa. Como vai, Tadeusão? Tudo bem? É fantástico. Eu não vou falar da concorrência. Ele tá disputando com o nosso. Ele faz parte dos esportes do... É fantástico. Olha, eu gostava tanto quanto o Pânico me xingava. Quando é que vocês vão começar a me xingar? Eu não xinguei você, não. Tem nenhuma sacanagem? Não, não, não. Não? Pode ir. Se você pegar no meu pé, você tá deixando... Eu sou muito fã da Sabrina. Ela sabe por quê. Você faz a leitura do olhar. Porque eu adoro usar as pernas de fora, o peito de fora, tudo de fora. Eu quero dar... Ela gravou com você na novela Porto dos Milagres. Pô, mas fica quieto. Eu tô falando outra coisa. Admiro muito o seu trabalho na TV. Veja a novela Roque Santeiro. Chega, não quero falar de novela do passado. Fica quieto. Vocês que sigam uma peixe. Por que ele faz essas perguntas? Eu nunca entendi. Eu nunca entendi qual é a dele. Nunca entendi. Bonner! Você existe? Oi, William. Deixa eu dar um pego. Você, eu sei que existe. Uma vez eu vi você desfilando lá no carnaval, né? Ô, garoto! A Fátima já saiu. Vai ser a nova Oprah do Brasil. Não, eu vou ser a nova Fátima. Colocaram a Patrícia Poeta. Eles não pensaram em dar uma ousada, me colocá-la do seu lado. Você é lá do meu lado? Eu acho que eu ficaria bem do seu lado. Não é uma coisa que tinha que ser estudada. Eu vou ter que entrar agora pra cerimônia, mas eu tenho que declarar. É a primeira vez que a Sabrina vem me entrevistar e eu me livrei. William. Do Vesgo e do Silvio. William. Obrigado. William. William. Romário. William. Welsang. Romário. Welsang. William. Do mesmo jeito que você é fã da Xuxa, eu sou fã do Salton Mello. Eu já vi ele pessoalmente. Aonde? Xiii, complicou, hein? Ah, eu já tô vendo hoje. Agora você ainda não encontrou com a Xuxa. É verdade. O Charles Henrique tem um grande sonho. Qual é? De abraçar e cantar uma música com a Xuxa. Você acha que isso é possível ou não? Eu não entendi. Posso tentar te ajudar. Faz isso pra mim? Eu falo com a Xuxa então. Olha, eu prometo que eu vou pedir pra Xuxa vir aqui e falar com você. Falo com ela. Claro que eu vou falar. Prometeu tem que cumprir, que não prometeu tomar porrada logo. Vamos falar com ela e a gente vai tentar trazer ela aqui. Espera aqui e diz pra ela, olha, tudo que eu quero é um abraço seu nesse momento. Cassia Kiss falou que é possível. Por quê? O cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder E não me deixe esforças pra mudar Lua de cristal que me faz sonhar Faz de mim estrela que eu já sei brilhar Glúb, 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 glúb. Que bosta. Eu não quero ir até lá não, meu. Vai na frente. Eu não quero, ele tá cheio de seguranças. É um cagão mesmo, você não quer ir? Xuxa. Xuxa. Oi. É o Charles Henrique. Eu tô recebendo uma foto. Ah, beleza. Quando você voltar, quero te dar abraço. Quem tá com o vermelho? Mas eu o microfone. Tá legal. Sem microfone, tá? Ela vai voltar. Emílio, Alan, se prepare. Será que o Charles Henrique vai conseguir realizar esse sonho de conhecer a Xuxa? Deus vai exaltar um abraço da Xuxa. Já se passaram mais de cinco horas e ainda nada de Xuxa. Meu Deus do céu. Cara, eu dei um toque, mas educadamente, né? Falei, vai lá, dá um abraço. Ele tá ali. Não, mesmo. Não, não falei nada. Charles Henrique. Xuxa Meneghel está saindo da festa. É a sua única chance. Quando você tem uma chance, quando você tem uma porta, você tem que agarrar. Tá legal. Ela, ela, ela. Ali a Xuxa descendo. Vai lá, Charles. Vai, Charles. Nós te amamos, Xuxa. Tá lá a Xuxa falando com o Charles Henrique. Vai lá, Charles Henrique.